O fazendeiro aqui é pobrezinho, olha as velhinhas que ele tem. O fazendeiro aqui é pobrezinho, olha as velhas que ele tem, olha as velhas que ele tem. O Gimeno ele matou, só estão vocês dois aí, Lurdinha não veio né? Pega a pinça da sonsa lá no quarto. Maria, mas o Carmo, tu e o Carminha naquele dia conversando. Você pensa que é jovem, mas... Foi tudo que tirasse esse retrato não? O retrato bom dela é esse aqui, olha. Esse, olha. É até segunda-feira aniversário dela. O senhor tinha quantos anos, não é, Pelotor? Ele tem uns dois aí. Esse aqui foi uma bunda de... Graças a Deus é que criou o Iquai lá no... Onde era uma desbendada dele, né? Ele não, ele não é assim junto com o Caracanho. Ele não era um padre dele. Tu, você pode falar o nome dele, um padre? É, é do filho doze. Doze, cara. Eu vou saber dele onde dá os cabrinhos. Isso é um cabrinho, não é um bode? Ele tem cabrinho pra molhão, né? Ah, pra esses bode aí, rapaz. É, é, pra mim é quem fez tudo isso aí. É, eu não entendo. E os bode são tão danados pra trepar com as cabras. Eu nem conto. Eu comprei oito. Um ouro e um ficaram os outros. Pô, os bode estão emagrecendo. De tanto exercício sexual. Muito, muita, muita fêmea e pouco macho, não? Hein? Deve ser, não? É, nada. Aqueles não é danado, minha mãe. Não é danado. Mas, Marcos, que calor desgraçado que ele tá a Birola. Hoje amanheci com dois barrigos. Ela só admirou de ver uns camarada lá de comprador, corretor de vódio e tudo. Tudo que não presta. Aí, com os chinelos. Não, e são as figuras que você não diz que tem, né? Que estão cheio de dinheiro. E compram na hora e pagam na hora e não... Hayé! Ahnão! Atene a amarela... Atena a amarela... 事ias a ue... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL